E aí galera, tudo bom? Eu sou Júnior Florentino, sou estudante da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Rural de Semiárido, lá em Mossoró, e também componho a Direção Nacional da União Nacional dos Estudantes enquanto diretor LGBT. Estou aqui para mandar um recado de responsa, afirmar que voto mineiro federal, porque é um deputado que desde sua atuação enquanto vereador em Natal até hoje, enquanto deputado estadual, é um deputado comprometido com as causas LGBTs, que teve a coragem de estar aprovando aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte a lei da RNC LGBTfobia. Por conta disso, convoco a todas as LGBTs de responsa a estarem votando nessa eleição em mineiro federal e construindo uma RNC LGBTfobia. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa. Legenda Adriana Zanotto